Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma convidada muito especial para apresentar aqui para vocês e trazer um presentão para você que vai ficar aqui até o final. Então, eu vou falar, contar. O nome dela é a Fran. A Fran é uma consultora da Natura, tenho certeza que a maioria de vocês que estão aqui no canal já conhecem. Ela é uma consultora da Natura e tem duas franquias aí na Natura. Bem bacana mesmo. Oi, Fran! Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Olá, meninas que estão assistindo no canal. Obrigada pelo convite. É um prazer exato estar aqui batendo esse papo com você, Eva. Obrigada. A Fran, ela também é criadora do curso que eu estou fazendo. É um curso online. Aí, o sucesso da Venda Direta. Estou amando esse curso. E aí, a Fran vai trazer novidade aí sobre esse curso porque ela entende mais. Ela está preparada para isso. Ela é graduada nesse assunto. Ela entende na prática e também por formação, né, Fran? Conta mais um pouco para nós sobre esse curso. Verdade, Eva. Eu cresci com a minha mãe falando para mim, filha, se você quiser ser alguém na vida, você vai ter que estudar. Acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui já devem ter escutado isso da própria mãe ou de alguém que criou a pessoa, né? Ou, se bobear, ela até fala para os filhos, né? Filho, para você ser alguém na vida, você vai ter que estudar. Eu venho de uma família super simples, Eva. E quando chegou lá na época de fazer faculdade, eu não tinha condições de fazer essa faculdade. Foi aí que eu entrei na Natura, em 2004, para justamente fazer um complemento ali de renda e tal, né? Naquela época, mil e anos, as pessoas nem entendiam o que era estoque, o que era pronta entrega e tal. Na faculdade, eu consegui justamente aliar teoria com prática, né? Então, eu falei assim, ah, estoque eu percebi que vende. Comecei a entender como fazer um planejamento e como seguir aquele planejamento, né? Eu costumo falar muito assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? E aí, enfim, fiquei nas vendas e fui destaque, ganhei vários prêmios da Natura, ganhei viagens de Crohn, um monte de coisa. E aí, fui percebendo. Quando eu comecei com o canal do YouTube, Eva, lá em 2015, 2016, eu fui para compartilhar as minhas histórias, fui explicar como que eu tinha me tornado consultora. E as pessoas ficavam impressionadas com as minhas escolhas, né? Porque eu saí de uma carreira super promissora bancária, para ficar só com as vendas, porque era o que me realizava muito mais, no fim das contas, sabe? E aí, lá em 2016, eu comecei a escrever um livro, que inclusive, olha, cenas do próximo capítulo aí, né? Ele já está escrito, ainda não está publicado. Devo explicar. Ai, menina, não vejo a hora. Parece que é um filho, sabe? Que está nascendo, assim. Não vejo a hora. Está sendo escrito e desenhado com muito carinho. E antes do livro, eu percebi que eu tinha um método, né? Um método de fazer venda direta. Porque eu baseei isso e, assim, bacana, Eva, você abrir o espaço. Porque, assim, eu falo assim, gente, o que eu fiz de diferente das outras pessoas? E eu acho que você também tem um pouco disso, né, Eva? A gente é parecida. A gente errou mais do que as outras pessoas, né? Então, eu falo. Hoje em dia, eu percebo, assim, a gente está num dos maiores países em venda direta do mundo e um dos piores índices de educação no mundo. Foi pensando nisso que eu criei justamente o método, o guia, né? O guia de sucesso da venda direta. Eva, eu posso compartilhar aqui com você a tela? Só para eu te mostrar o mapa. Eu já ia até pedir, porque, assim, eu ia falar assim, nossa, Fran, como que você arruma tempo, né? Porque você tem duas empresas, é franqueada. Aqui no meu canal direto, o pessoal pergunta aí sobre franqueado. Como ser uma consultora franqueada? Só que, como é um assunto que eu não domino, que eu não passei, né, por essa etapa, ainda, né? Você já tem um ótimo, você já está com meio caminhandado, né? Isso. Um dia você pode vir aqui, né? Já estou dizendo o assunto, mas eu quero convidar você para um dia você vir aqui e contar para as minhas consultoras, aí para os meus seguidores sobre essa franquia aí, sabe? Com mais detalhes, né? Porque é melhor que você para contar isso para a gente. E sim, eu gostaria muito de saber aí mais detalhes aí sobre esse curso. Tem como você contar aí para a gente? Venho com o maior prazer, Eva. Inclusive, se elas já quiserem, já tiverem dúvida, lá no meu canal do YouTube, eu devo ter lá duas, duas, dois vídeos, dois ou três vídeos já falando, tá? Se elas tiverem muita curiosidade, eu sei que é uma ação super nova aí, né? Elas ficam doidas querendo saber, mas eu falo assim, tem algumas informações que são restritas, mas o que eu posso falar, eu sempre falo, libero numa boa. É, Eva, basicamente, que é o curso que você está fazendo, né? Eu desenhei mais ou menos, eu falo, mais ou menos não, porque aqui é bem básico, né? Na verdade, eu falo assim, elas não entendem. As consultoras, hoje em dia, pode atender, pode ficar à vontade. Eu desliguei, depois eu atendo. Vamos continuar. Gente, assim, eu brinco que é um olho no peixe, outro no gato, né? Então, se você está fazendo uma coisa, já está de olho na outra, é normal. Porque eu estou no escritório, eu esqueci de desligar o telefone, fica. Viu? Ainda mais mulher, né? A mulher tem essa característica, né? Ela cuida do marido, do filho, da empresa, da casa, vai e mercado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela acaba, às vezes, esquecendo dela, né? E eu sempre falo muito disso, assim, a gente tem esse costume de fazer milhares de coisas ao mesmo tempo e acabar esquecendo da gente. Mas, é bom acontecer com nós aqui, que nós estamos aqui, porque muitas vezes... Peraí, Eva, pera só um pouquinho. Pronto. Aí toca o telefone e toca o telefone do celular. Então, e a gente não é nada diferente, nós temos a nossa rotina, nós temos o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família, quem tem filho entende como que é. E, assim, a gente preocupa com contas pra pagar, contas pra receber, então a gente é uma consultora normal como outra qualquer, né? É, é. E eu costumo falar, assim, elas não entendem que elas têm uma empresa, né? Ah, Fran, eu só compro e vendo os produtos. Sim, você tem uma empresa e, como uma empresa, ela tem diversos departamentos ali, né? Por exemplo, estoque, finanças, fiado, não fazer fiado, controlar, né? Saber onde vai o dinheiro, onde que gasta, saber a diferença, justamente, de gasto e investimento, né? Às vezes, as meninas falam, ai, minha vida, só paga o boleto. Gente, é normal, eu falo, né? Graças a Deus. Graças a Deus, tem boleto é porque tá vendendo, né? Eu falo, o estoque só faz sentido se tiver venda. Ensino muito ali dentro do curso, Eva, você ainda não chegou nessa parte, mas quando você chegar, se você puder, inclusive, compartilhar com elas na parte de marketing, né? Como fazer esse marketing, esse boca a boca, né? Ensino como estabelecer relacionamento com esse cliente, que é o que importa, né? Vendar é relacionamento. Então, a gente precisa, sim, estreitar esse relacionamento com o cliente. Depois, fala um pouco, também, sobre mindset, sobre mentalidade e tal. Tem muita coisa boa dentro desse curso. E, assim, Eva, antes de lançar ele, a primeira turma, eu fiz uma semana que eu chamei a Semana da Consultora. E eu entreguei muito material de dentro do curso pra essas consultoras que estavam ali online comigo. E eu quero disponibilizar isso pra você, pras suas seguidoras. Eu chamo ele de mini curso. O que é um mini curso? É claro que não tem o curso inteiro ali dentro, principalmente até porque nem daria tempo. Mas tem muita dica, muita ferramenta, Eva, que dá pra aplicar. Pra elas aplicarem, pra elas já começarem a estruturar o negócio delas realmente como uma empresa. E se ver mais profissional mesmo, sabe? Quero ver se você me permite liberar esse link aqui. Ai, nossa! Com o maior prazer, sabe? Assim, igual você falando, Eva, você tem um pouco de mim. Eu também sinto que eu tenho um pouco de você. Porque a gente, eu sinto, assim, útil, sabe? Quando eu estou contribuindo, quando eu estou sendo voluntária em uma causa. Então, assim, eu estou pagando esse curso. Eu estou amando, tá? Eu acho, assim, que toda mulher, ela merecia pagar um curso desse. Ela merecia ter condições de pagar um curso desse. Porque, assim, a gente está sempre aprendendo. E aí, você falando, mais sete, eu não conhecia essa palavra, sabe? E olha que eu estou aqui nas redes sociais. Muito assunto, muita coisa que você fala, nossa, isso é tão óbvio. E eu agora estou aprendendo agora com a Fran, né? Porque a Fran, ela estudou fora do nosso país, né? Todo mundo sabe que quando a pessoa tem oportunidade de estudar lá fora, ela vem com uma mentalidade bem diferente. E isso que contribuiu muito, Fran, sério mesmo, para mim, fazer inscrição no seu curso. E quando eu vi, assim, a gente fala assim, óbvio que você quer seguir uma pessoa que você vê que ela tem sucesso. Que tudo que ela faz dá certo. Que ela faz com planejamento, com organização, com disciplina. Então, eu quero usar o método que ela usa. Será como que é? Então, a gente fica curiosa para fazer isso. E é só pagando, né, gente? E agora você trazendo ele aqui para as minhas amigas, aqui para as minhas seguidoras. Gratuito, parte desse curso. Isso é muito bacana, parabéns. Muito obrigada por você estar trazendo aí esse curso aí para as minhas meninas. Porque elas são queridas, né? São muito queridas. Ah, baita oportunidade, né, Eva? E você sabe, assim, eu recebi já depoimento de quem fez o minicurso. Só com o minicurso, uma consultora falou, Fran, eu comecei a aplicar as dicas do minicurso e eu consegui, eu e meu esposo, dar entrada no apartamento deles. Eu achei o máximo, assim. É contribuir com o outro, né? Às vezes, para a gente, é tão básico, tão óbvio. Mas para outra pessoa, não é óbvio, né? E assim, eu falo, o óbvio precisa ser dito. É muito legal. Uma das coisas que eu passo aqui para as meninas, aí, é quando você fala assim, olha, compre na promoção e vende fora da promoção. Hoje eu fico vendo vídeos, não vou criticar vídeos de nossas amigas, né? Que quer trazer dicas também. Mas é muito importante que a consultora, ela ganhe mais nas compras, no negócio, né? Compre na promoção e venda na promoção. Mesmo que você dê desconto, você dê um desconto um pouco, não no desconto que você obteve, mas você dê desconto. Mas não venda na promoção. Porque o benefício que você recebe da Natura, comprando para ter pronta entrega, é um benefício seu. Você está investindo, está fazendo investimento. Isso foi muito importante para mim. Você acredita que muitas vezes eu dava muita promoção, muito desconto? Agora eu já estou limitando, sabe? Eu falo, ah, eu quero crescer também. Quero ser igual a Fran. Eu fiz um vídeo essa semana no canal falando isso. Eva, tem gente que quer vender barato e tal. Depende muito da estratégia da pessoa, né? Assim, ah, vou fazer uma promoção de sabonete a R$9,90, só que eu quero atrair meu cliente. Para eu justamente vender os frutos fora da promoção. Coloquei um vídeo essa semana no YouTube. E o nome do vídeo é Como Desvalorizar o Seu Trabalho. Meu, é uma sacada fantástica de um livro que eu estou lendo. Inclusive, depois se você quiser, vou passar ele lá no grupo para compartilhar com vocês. Chamar As Armas da Persuasão. Você que é uma estudante, até de faculdade, universitária, é sempre bom a gente ler e agregar. Você vai amar esse livro, Eva. Inclusive, indica para as pessoas que estão assistindo. Eu terminei a minha faculdade. Eu terminei a minha faculdade. Agora eu estou fazendo pós-graduação em liderança e coaching em gestão de pessoa. Gente, você pode... Você paga muito isso para a gente, sabe? Que linda. Muito bom. Ah, então assim, é muito conteúdo, né? Para a gente pegar tudo, tem que pagar, né? Mas assim, como você já está disponibilizando esse aí gratuito, olha meninas, não perca essa oportunidade. Assim, o conhecimento, gente, nunca é demais. O conhecimento, você agrega valores e aí você pode levar isso para a sua vida financeira, para a sua vida familiar, né? Para a sua vida na sociedade. Isso é muito bacana, é muito bom. Verdade. Eva, obrigada pela oportunidade. E eu fico esperando o convite. Quantas vezes você me convidar, eu venho. Porque adoro fazer isso, né? Adoro falar, adoro compartilhar, adoro tudo isso. Obrigada. E parabéns pelo trabalho, parabéns pelo canal, parabéns pela excelência com que você vem realizando a sua liderança aí na Natura. E a gente, eu acho fantástico. Ah, já te falei milhares de vezes que eu sou muito sua fã e estamos juntos aí, trabalhando juntos. Obrigada. Você, para mim, é uma honra. Obrigada. Nós vamos deixar o link aqui, né? Na descrição. Na descrição, isso. E eu quero, antes de finalizar, quero convidar as minhas meninas aí. Os meninos, aqui também tem meninos. A gente acaba assim, porque a maioria são mulheres, para conhecer o canal da Fran. Lá tem dicas muito bacanas para o seu crescimento aí no negócio. Tudo que ela é, tudo que ela já fez, tudo que ela já estudou lá fora e aqui no Brasil. Então, ela tem dicas aí, olha, e só ela mesmo pode passar aí para a gente. Vamos lá conhecer o canal da Fran. Vamos deixar o link desse curso aqui na descrição e também vou deixar aqui nos cards o canal da Fran e o meu telefone também, caso vocês tenham dúvida, para entrar em contato comigo. Estou à disposição, meus amores. Fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo. Obrigada, Eva. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, né, Fran? Sim. Vou deixar o Instagram também. Sim. Obrigada, Eva. Um beijo. Um beijo para todo mundo aí. Beijo, beijo. Tchau. Obrigada, Fran. Obrigada a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.